Nós temos uma oferta também para colocar diante do Senhor, eu queria chamar aqui o casal Jacques e Núbia, pais do Dom de Almeida Por favor, vem aqui, vamos aplaudir o Senhor por essa família, Lagoinha Glória a Deus Vamos consagrar essa criança ao Senhor Glória a Deus Pode me dar ele aqui Olha, eu queria que vocês chegassem aqui bem no meiozinho e pudessem se ajoelhar, por favor Você pode estender as suas mãos aqui à frente Eu costumo dizer que esse momento é um dos momentos mais importantes Não é mais uma oração que nós fazemos a uma criança Nós estamos no altar, com a sua família, com a igreja do Senhor reunida Nós estamos entregando uma criança ao Senhor Nós estamos consagrando essa criança Ele chama Dom E nós vamos aqui consagrá-lo nessa noite Você pode estender as suas mãos Primeiro nós vamos orar pelos pais Pai, nós queremos abençoar os pais do Dom A nossa oração é que o Senhor conceda a eles graça, sabedoria e provisão Para que eles possam, em nome de Jesus, discipular os seus filhos para a glória do teu nome Senhor Coloque provisão sobre as suas mãos, sustento, em nome de Jesus Que a bênção do Senhor esteja sobre os pais e sobre toda essa família E queremos colocar nessa hora o Dom ao Senhor Consagramos ele Senhor, nesse altar Dom, como igreja Nós liberamos uma palavra de vida sobre você Você não vai crescer apenas em estatura Mas vai crescer no conhecimento do Senhor Nós te abençoamos Você será um homem de Deus Nesse altar, nesse dia Nós consagramos você ao Senhor Te abençoamos e apresentamos você A igreja Senhor, pode cumprir Todos os seus sonhos e planos Na vida do Dom Em nome de Jesus Amém e Amém Você pode aplaudir o Senhor Por essa família